De volta e com a macro região integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube, direto para a cidade de Araraquara, Matheus Teixeira ao vivo. Matheus, como está a movimentação hoje aí na UPA da Vila Xavier? Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. Movimentação bem tranquila, como normalmente a gente tem registrado aqui todos os dias. O Rodrigo vai mostrar um pouco para a gente aí nas imagens. Essa aqui é uma movimentação que tem permanecido assim. A gente mostrou aí na última semana mais ou menos a mesma situação. Tem algumas pessoas esperando lá nas tendas, lá no fundo, por atendimento. Algumas outras pessoas sentadas aqui mais próximo da rua. Essa aqui que é a rua que foi interditada, esteve interditada por um tempo, a rua José do Patrocínio, por conta de toda essa estrutura que foi montada e já foi desmontada também aqui em Araraquara. Aqui na UPA da Vila Xavier já passaram mais de 30 mil pessoas procurando por atendimento. Além disso, Araraquara já realizou mais de 37 mil testes da Covid-19. A cidade que tem um dos melhores resultados no combate à pandemia do coronavírus do estado de São Paulo. A situação muito tranquila. Araraquara já permanece aí na fase amarela por vários meses. Já, já são mais de três meses na fase amarela. Uma situação muito tranquila em relação à Covid-19. Agora vamos falar um pouco sobre os números. Em relação ao número de óbitos, Araraquara tem, neste momento, 63 mortes confirmadas da Covid-19. A gente deixa aí nossos sentimentos às famílias que perderam os seus entes queridos durante a pandemia. Esses são os números aqui de Araraquara. Apesar dessas perdas, Araraquara tem uma das menores taxas de mortalidade do estado de São Paulo. Além disso, a prefeitura confirmou mais 36 internações. São 36 internações em hospitais públicos e particulares aqui da cidade. Dessas 36 internações, nove são em UTI, 27 em enfermaria. É importante relembrar que o número de positivos aqui em Araraquara, nesta segunda-feira, é de 5.373 casos positivos. O número de recuperados bateu 5 mil na semana passada e continua subindo diariamente. Neste momento, são 5.133 pessoas recuperadas da doença por aqui, André. Matheus, e um levantamento da prefeitura de Araraquara aponta que está tendo uma diminuição no número de casos de Covid-19 por aí. Isso mesmo, André. Havia, mais ou menos, uma média de 50 casos confirmados por dia. Agora, nas últimas semanas, são apenas 27, 25 casos. São pouco mais de 25 casos confirmados diariamente. Então, caiu 50% aí na quantidade de casos confirmados diariamente. Além disso, o número de internados tem caído também diariamente. A Araraquara já chegou a internar 80 pacientes em um único dia. Hoje, como a gente já informou, são 36 internações em leitos públicos e particulares aqui da cidade. É importante relembrar que Araraquara também interna os pacientes de outras cidades da região. Neste momento, são 6 internados de outras cidades e os outros 30 de Araraquara. Então, a situação está muito tranquila aqui na cidade. A gente espera que esses sejam os resultados de dias melhores aqui para a cidade e para toda a macro região, né, André? É isso aí. Matheus Teixeira, ao vivo de Araraquara. Muitíssimo obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Clube.